Existe uma assimetria entre o bem e o mal, uma assimetria entre alegria e tristeza. Entende o que eu quero dizer? Um orgasmo, quanto tempo dura? Pouquinho tempo. É, seis segundos. Menos do que devia. Já durou oito, quando eu tinha 19 anos. Agora, a enxaqueca dura seis horas. Alguém me pergunta, por que o orgasmo dura seis segundos e a enxaqueca seis horas? Eu não tenho a menor ideia. A única coisa que eu sei é que se o prazer do corpo dura seis segundos e a dor do corpo dura seis horas, é melhor você apostar em outra coisa. Não é não? Total. Porque não fecha a conta? Tem que ir para o prazer da mente. Pá! Né? Dostoiévski, seis meses de entretenimento. Se você for aprofundar, seis anos de entretenimento. Então, claro, você vai dizer, ah, mas eu ainda sou mais o orgasmo. Então, você está meio cru ainda, né? Mas assim, não perca as esperas. Dá, dá. Será? É, tem que dar. Porque também ninguém aguenta Dostoiévski de manhã, de tarde e à noite, não há quem aguente. É preciso, de vez em quando, dar um refresco. Total. Tchau. Tchau.